O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Na última sexta-feira, o prefeito Silvio Rafael, em entrevista à Lagoa TV, afirmou que o aumento que foi dado em 2017 e 2018 no IPTU, 2017 de 14% e em 2018 de 6,45%, e que irá se repetir nos anos de 2019 e 2020, se deve a uma defasagem dos governos anteriores. Nos seus governos de 2013 e 2004 não houve um aumento. Foi por uma questão eleitoral ou havia razões naquele momento para não haver esse aumento no IPTU? Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade que tu estás me dando, porque é uma maneira da gente se defender, mesmo depois de 15 anos, 14 anos, que a gente está fora da política, fora da administração municipal, e o prefeito lembrar de uma maneira desgastante, né, que eu gostaria que ele lembrasse da minha administração pelas coisas boas que eu fiz, como a escola agrícola que está aí e tantas outras coisas, né, essa avenida, calçamentos de rua, calçamos tantas ruas, tantos eventos que nós trouxemos de bom para TAPS, eu gostaria que ele lembrasse por essas coisas boas. E também não deixo de não ser bom, porque se eu não aumentei na época, 2003, 2004, se não foi aumentado o IPTU, certamente porque ou existia um clamor público pelo elevado custo que já as pequenas comunidades estão enfrentando, pelo desemprego e pelas múltiplas taxas que estão inviabilizando os pequenos comércios, ou foi por essa finalidade ou porque a prefeitura não havia aquela necessidade tão premente. Mas eu, sinceramente, sempre procurei cumprir o que a lei determinava. Essa eu tenho certeza absoluta. O senhor foi colocado que era uma medida antipopular e que, como 2004 era um ano eleitoral, 2003 o senhor não aumentou o IPTU por ser uma questão eleitoral. Mas, em 2004, mesmo tendo perdido as eleições, o senhor não aumentou para 2005, já que a lei diz que tem que ser o anterior, né, a definição do índice de aumento do IPTU tem que ser do ano anterior. E não houve esse aumento. Então, a decisão, ela caberia mais a uma questão conjuntural do que uma questão política. Olha, é muito engraçado isso aí, mas foi bom tu ter lembrado isso aí, mesmo eu tendo perdido a eleição, porque eu, mesmo, eu sei, me lembro bem, eu fui candidato na oportunidade de perder a eleição, porque eu nunca usei do governo municipal para fazer campanha política, que eu tenho as minhas restrições quanto à reeleição justamente por causa disso. Mas tu estás aí comprovando, com as tuas palavras, que eu não usei desse subterfúgio de não dar aumento por causa das eleições. Não, mesmo depois das eleições eu não aumentei, certamente porque não havia necessidade e porque eu estava colaborando principalmente com o pequeno comércio. E aí E aí